Descerá Que Jesus, o Senhor Ele vem com seus anjos e serafins Arcanjo e querubins Descerá nas nuvens o Emmanuel Sobre Ele está todo o poder Jesus Ele vem Vem buscar a tua noiva Jesus, vem buscar a tua noiva Descerá nas nuvens como um trovão Todo olho verá o meu Salvador Todos povos e línguas e nações Confessarão que Jesus, o Senhor Ele vem com seus anjos e serafins Arcanjo e querubins Descerá nas nuvens o Emmanuel Sobre Ele está todo o poder Jesus, Ele vem Jesus, Ele vem Jesus, Ele vem Vem buscar a tua noiva Jesus, Ele vem com seus anjos e強e Jesus, Jesus vem buscar a tua noiva A trombeta soará E todas as coisas vão acontecer Ai daquele que aqui fica, a tribulação vão enfrentar As trombetas soaram, e todas as coisas vão acontecer Ai daquele que aqui fica, a tribulação vão enfrentar Jesus, Ele vem Vem buscar a Tua noiva Jesus, vem buscar a Tua noiva As trombetas soaram, e todas as coisas vão acontecer Ai daquele que aqui fica, a tribulação vão enfrentar Ele vem Jesus, vem buscar a Tua noiva Amém 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 Amém